Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida e esse é o meu canal Passo a Passo Crochê e Artes, sejam todos bem-vindos. No passo a passo de hoje eu trago para vocês esse lindo centro de mesa estrela em crochê, maravilhoso e fácil de fazer. Esse bico ficou lindo, é um bico simples, mas ficou muito bonito. Eu amei o resultado, espero que vocês gostem também. Vou estar dividindo a aula em partes, essa é a parte 1. Na tensão do meu ponto ele ficou medindo 83 cm de diâmetro e ficou pesando 353 gramas. Para confeccionar esse centro de mesa estrela em crochê, que é lindo e maravilhoso e muito fácil de fazer e econômico. Eu utilizei o barroco número 4 na cor 20 natural. Esse aqui é o barroco de 400 gramas e ainda sobrou esse tanto aqui, ó, de fio. É o fio Encanto, eu gosto de pôr ele assim dentro de um saquinho para firmar ele, porque ele é muito molinho, ele solta todo. E ele é o fio Encanto Slim, número 1013. Agulha para crochê 3 mm, eu trabalhei com fio Barroco. E agulha para crochê 2,5 mm, eu trabalhei com fio Encanto. Tesoura para cortes e arremates e cola. Mas vocês podem estar utilizando o fio da preferência de vocês. E você que ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. É gratuito, pessoal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Comentam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, meu muito obrigada. Na aula eu vou ensinar como aumentar e diminuir. Ficando alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Vou fazer esse vídeo-aula com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar o nosso centro de mesa fazendo um nozinho inicial, ó. Inserir a agulha, dar uma voltinha na agulha e fazer o nozinho inicial. Agora, nós vamos fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Nós vamos vir aqui, ó, na primeira correntinha de início e fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó, vamos para a primeira carreira. Vou fazer uma correntinha, assim. Já aproveito e já vou arrematando o fio. Vamos fazer pontos baixos aqui nessa argolinha de correntinhas. Aqui, nós vamos fazer 14 pontos baixos. Assim. Eu já fiz os 14 pontos baixos. Agora, onde nós fizemos aquela correntinha e um ponto baixo no meio deles, nós vamos inserir a agulha... E fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já fui escondendo o fio, quando eu estava fazendo os pontos baixos, já está arrematada. Agora, vamos fazer três correntinhas. Vamos para a segunda carreira. Mais uma correntinha, ficando um total de quatro correntinhas. Três correntinhas equivalem a um ponto alto. Mais uma correntinha, que é de separação. No mesmo espaço, onde nós fizemos esse ponto baixíssimo, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base, segundo ponto de base, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Feito isso, nós vamos fazer mais duas correntinhas. Vamos pular um ponto de base. No segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E uma correntinha. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. E repetir novamente tudo que nós fizemos aqui, ó. Pular um ponto de base, segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E uma correntinha. E no mesmo ponto de base, um ponto alto. Formando um ponto V, ó. Assim. Então, essa carreira vai ficar toda dessa forma e vai ficar com sete pontos Vs. Aqui, eu já fiz os sete pontos Vs, separados por duas correntinhas. Aqui no ponto V, é só uma correntinha de separação, ó. É um ponto alto, mesmo espaço, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas de separação entre um ponto V e outro. Duas correntinhas. E vamos finalizar essa carreira. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um, dois, três. Na terceira correntinha, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Assim, ó. Vamos para a carreira número três. Aqui, no meio do ponto V, um ponto baixo. E duas correntinhas. Um ponto alto, aqui no mesmo espaço, ó. Aqui no meio do ponto V. Contando com as correntinhas, vamos ficar com dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aqui nesse espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Assim, duas correntinhas de separação. Vamos novamente para o ponto V e fazer dois pontos altos. Essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Dois pontos altos, separados por duas correntinhas, assim, ó. Duas correntinhas de separação. Aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Dessa forma. Eu vou fazer essa carreira e volto com vocês. Eu já fiz toda essa carreira. Agora, nós vamos finalizar. Na última correntinha de início. Aqui, eu já fiz duas correntinhas de separação. Na última correntinha de início, um ponto baixo. Ficando assim, ó. Então, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze grupinhos de dois pontos altos, separados por duas correntinhas. Vamos para a carreira número quatro, porque a primeira do ponto baixo, dois, três, agora é a quarta carreira. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo, aqui nesse ponto alto, ó. Um ponto baixíssimo, um ponto de base. Aqui nesse espaço de duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas. Já equivale ao primeiro ponto alto. Um ponto baixo e duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas de separação. Vamos para o próximo espacinho, fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Assim. Feito isso, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. No próximo espaço, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Essa carreira vai ser feita dessa forma. Para cada espacinho, grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Eu vou fazer essa carreira e volto com vocês. Eu já fiz toda essa carreira e ela ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Agora, vamos finalizar. Aqui, eu já fiz duas correntinhas e na última correntinha de início... Fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Vamos para a carreira número cinco. Vamos caminhar com ponto baixíssimo sobre esses pontos de base, ó. Um ponto baixíssimo, outro, um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aqui no meio, aqui, ó, espacinho de duas correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vamos ir para o próximo espaço e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. O próximo espaço, um ponto baixo. Assim, vai ser por toda essa carreira. Seis correntinhas, no espacinho, um ponto baixo. Seis correntinhas, no espacinho, um ponto baixo. E assim, vai fazendo por toda a carreira. Já fiz toda essa carreira. Agora, nós vamos finalizar. Nós vamos finalizar assim, ó. Já fiz seis correntinhas. Aqui nessa argolinha de correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, nessa argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Um ponto baixo aqui, ó, nessa argolinha. Assim, vai ser por toda essa carreira. Essa carreira vai ser de nove correntinhas e um ponto baixo, dessa forma. Essa carreira é a carreira número seis. Agora, nós vamos finalizar. Nós vamos finalizar assim, ó. Aqui, eu já fiz nove correntinhas. Aqui, nessa argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos contar um, dois, três. Na corta correntinha, assim, ó. Um ponto baixo. Ficando assim. Agora, nós vamos iniciar a carreira número sete, ó. Aqui, nós já fizemos um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Agora, nós vamos impar essa argolinha, fazer três pontos altos no meio da argolinha, ó. Um. Dois pontos altos. E três pontos altos. Ficando assim, ó. Agora, nós vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos ir pra próxima argolinha aqui no meio. Assim, ó. E vamos fazer três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos ir para a próxima argolinha. E fazer três pontos altos. Essa carreira vai ser feita dessa forma. Vocês vão fazendo e arrumando pra ficar bonito. Três pontos baixos, separado por seis correntinhas, três pontos baixos, seis correntinhas, três pontos baixos. E assim, vocês vão intercalando ponto baixo, ponto alto. Separado por seis correntinhas. Eu já fiz a carreira número sete. Aqui, eu estava falando pra vocês a argolinha, mas é a alcinha. Para cada alcinha. Nós vamos fazer três pontos altos, separado por seis correntinhas. Três pontos baixos nessa alcinha de correntinhas e assim por diante. Então, essa carreira, ela ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos, separado por seis correntinhas. E também ficou, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos baixos, separados por seis correntinhas. Aqui nesses três pontos altos, é o final da carreira número sete. Agora, nós vamos para a carreira número oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos pular esse ponto de base. Aqui nesse segundo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Ficando assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar nos pontos altos. Aqui, pegando no meio aqui, ó, desse primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Entre um ponto alto e o outro, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui nesse ponto de base, que é o ponto alto do meio, ó. Nós vamos pegar aqui no meio desse ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aqui nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Aqui no meio, entre um ponto e o outro, um ponto alto. Nesse último ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto no meio do ponto alto. Então, o leque vai ficar dessa forma. Três pontos altos, separado por duas correntinhas e três pontos altos. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas de separação. Então, vamos vir aqui, ó, pros pontos baixos. Pular um ponto de base, no segundo, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Ficando com dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, nos pontos altos. No meio desse ponto alto, fazer um ponto alto. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Aqui onde tem pontos baixos, dois pontos baixos. Seis correntinhas de separação. E aqui no grupinho de três pontos altos, nós vamos fazer três pontos altos, separados por duas correntinhas e três pontos altos. Seis correntinhas de separação e dois pontos baixos. Aqui, eu já fiz um ponto alto no meio do ponto alto, ó. Entre um ponto alto e outro. Um ponto alto. Aqui nesse segundo ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto pegando no meio dele. Uma, duas correntinhas de separação, aqui nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, um ponto alto. E um ponto alto aqui, ó, nesse último ponto alto. Que é o terceiro ponto alto da carreira anterior. Aqui, completamos mais um leque. E essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Vou fazer a minha e volto com vocês. Já fiz a carreira número oito e ficou assim, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Vamos para a carreira número nove. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos pular esse ponto de base. E aqui, ó, no segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, nós vamos para o leque. Pegando no meio do ponto alto. Todo esse trabalho, nós vamos agora em diante. Aqui, ó, esses três pontos altos. E os outros três pontos altos, nós vamos sempre pegar no meio do ponto. Vamos fazer um ponto alto pegando no meio do ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. E um ponto alto, ó. Sempre assim, ó. Pegando no meio do ponto alto. Até terminar, até fazer o tamanho que vocês desejarem. Duas correntinhas. Aqui no meio do leque, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto aqui no meio desse ponto alto, ó. E outro ponto alto no meio do ponto alto. Todos os leques vão ser feitos assim, ó. Três pontos altos pegando no meio do ponto alto. Duas correntinhas de separação. Aqui no meio do leque, três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E três pontos altos pegando no meio do ponto alto. E nos pontos baixos, um ponto baixo. E as correntinhas de separação, são cinco correntinhas de separação. Assim. Eu já fiz toda essa carreira, e ela ficou assim. Aqui é o final da carreira, ó. Todo final de carreira vai ser assim, ó. Dessa forma. Aqui tá o primeiro leque, e aqui tá o último leque, ó. Esse aqui é o último leque. E agora, nós vamos para a carreira número dez. Fazendo oito correntinhas. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Agora, nós vamos vir para o nosso primeiro leque da carreira número dez. Nós vamos fazer assim, ó. Pegando aqui no meio do ponto alto, fazer um ponto alto. Um ponto alto. E um ponto alto. Assim, ó. Sempre pegando no meio do ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vamos trabalhar agora nesses três pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, um ponto alto. Aqui nesse segundo ponto alto da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Assim. Duas correntinhas de separação. Aqui nesse mesmo ponto de base, um ponto alto. Aqui no... Entre os dois pontos altos, um ponto alto. E um ponto alto, ó. Pegando no meio do ponto alto. Ficando assim, ó. Duas correntinhas de separação. Agora, vamos fazer três pontos altos seguidos, pegando no meio do ponto alto. Dois... E três pontos altos. Todos os leques vão ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito correntinhas. E vamos ir para o próximo leque, aqui nesse primeiro ponto alto. No meio do ponto alto, fazer um ponto alto. E repetir. Por toda a carreira, todos os leques vão ser feitos assim, ó. Três pontos altos, pegando no meio do ponto alto. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Duas correntinhas de separação, três pontos altos. Oito correntinhas de separação entre um leque e outro. Já fiz toda essa carreira. E essa aqui é o final da carreira. Essa carreira termina dessa forma. Agora, nós vamos para a carreira número 11. Fazendo sete correntinhas. Duas... Três... Quatro, cinco, seis, e sete correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar todos os leques pegando sempre no meio do ponto alto, ó. Um ponto alto, seu ponto de base. Um ponto alto. E outro ponto alto. Pegando no meio, ó. Um ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base, ó. Fazer um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de três pontos altos, pegando no meio do ponto alto. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer uma sequência de três pontos altos. Pegando no meio do ponto alto. Dois... E três pontos altos. Duas correntinhas. E outra sequência de três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Pegando no meio do ponto alto. Todos os leques, nós vamos fazer dessa forma. Dois... Quando assim. Essa carreira vai ser feita dessa forma. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Quando chega no meio do leque, três pontos altos. Duas correntinhas de separação, três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. E as correntinhas são aqui sete correntinhas entre um leque e outro. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Já fiz toda essa carreira e ficou assim. Agora, nós vamos para a carreira número 12. Aqui é o final da carreira número 11. Todo final de carreira é desse trabalho. Nós não vamos fechar com ponto baixíssimo, nós vamos terminar assim, ó, toda a carreira. Agora, nós vamos para a carreira número 12 fazendo três correntinhas. Agora, nós vamos passar um ponto baixo nesses dois cordãozinhos de correntinhas, ó. Assim. Agora, nós vamos fazer mais três correntinhas. Vamos ir para esse ponto alto, pegando no meio do ponto alto e fazer um ponto alto. outro ponto alto nesse ponto alto nesse ponto de base. Aqui, nós vamos fazer um grupinho de três pontos altos. Dois... Dois... Duas correntinhas. Vamos fazer outro grupinho de três pontos altos. Um... Dois... E três pontos altos. Assim, ó. Duas correntinhas de separação. Agora, nós vamos ir aqui, ó, para esses três pontos altos e trabalhar da mesma forma que nós fizemos aqui anteriormente, ó. Nós vamos fazer um ponto alto nesse ponto alto nesse ponto baixo pegando no meio, ó. Todo esse trabalho vai ser feito assim, ó, sempre pegando no meio do ponto alto. Aqui, entre um ponto alto e o outro, nós vamos fazer um ponto alto. Nesse ponto alto aqui do meio, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto no mesmo ponto de base. E um ponto alto entre os pontos altos. Aqui, nós vamos fazer outro ponto alto pegando no meio do ponto alto. Eu já fiz o primeiro leque da carreira número 12, para mostrar para vocês como que vai ficar. Aqui, termina a carreira número 11. Vamos iniciar a carreira número 12. Fazendo três correntinhas, um ponto baixo unindo esses dois cordãozinhos de correntinhas. Três correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas de separação. Três pontos altos, duas correntinhas de separação. Aqui, quando nós chegamos aqui nesses três pontos altos, nós vamos fazer um leque, ó. Três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Desse lado, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui desse primeiro lado, ó. Depois de fazer esse leque, duas correntinhas de separação, três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Todos os leques vão ser feitos assim, ó. Aqui, tem três correntinhas de separação, um ponto baixo unindo esses dois cordãozinhos de correntinha. Três correntinhas e vamos fazer novamente outro leque. Assim, vai ser toda essa carreira. Eu já fiz essa carreira. Carreira número 12 vai terminar assim, ó. Com dois grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e iniciar a carreira número 13. Nós vamos pular esse ponto de base, o segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Assim, cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vamos ir para esse ponto de base aqui no meio, ó. Vamos pular um, dois, no segundo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando assim, ó. A carreira número 13 vai ficar assim. Aqui, termina a carreira número 12. Vamos fazer uma, duas correntinhas. E aqui, nesse ponto alto do meio, ó, nós vamos fazer um ponto alto. Pegando no meio do ponto alto, ó. Cinco correntinhas de separação, um ponto alto aqui no meio, ó. Nós sempre vamos pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vamos fazer o grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação, um grupinho de três pontos altos. É, duas correntinhas. Três pontos altos, ó, no meio do leque. Igualzinho nós fizemos aqui, aqui e aqui, ó. Duas correntinhas de separação, três pontos altos, duas correntinhas de separação, três pontos altos. E assim vai ser o leque, ó. Duas correntinhas de separação e um ponto alto. Todos os leques vão ser feitos dessa forma. Aqui no meio, entre um leque e outro, vai ficar com cinco correntinhas de separação. Um ponto alto, aqui no meio. Aqui, porque aqui nós estamos começando, outro leque, ó. E vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Eu já fiz toda essa carreira e ficou assim. No final dessa carreira, vai ser assim, ó. Vai terminar dessa forma. Com três pontos altos. Assim, ó. Vamos para a carreira número 14. Vamos fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Assim. Agora, nós vamos vir direto para esse grupinho de três pontos altos. E fazer três pontos altos, ó. Assim, ó. Aqui, nós vamos fazer grupinhos de três pontos altos. separados por duas correntinhas. Depois, três pontos altos. Separados por duas correntinhas. Aí, nós vamos fazer o leque igualzinho esse aqui, ó. Eu vou fazer esse leque e volto mostrando para vocês como que vai ficar. Agora, a carreira número 14 vai ficar assim. Aqui foi o final da carreira número três. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui, nós já estamos iniciando a carreira número 14. Vamos fazer um, dois, três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Aqui no leque, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos nessas carreiras anteriores, ó. Igualzinho, que é um ponto alto sobre esse ponto de base, no meio do ponto alto, um ponto alto. Aqui no segundo ponto alto da carreira anterior, um ponto alto separados por duas correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. Um ponto alto entre os dois pontos altos e um ponto alto aqui nesse ponto de base, aqui ficando, então, assim, ó. Três pontos altos separados por duas correntinhas e três pontos altos. E mais dois grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Então, todos os leques dessa carreira vai ficar assim, ó. Um, dois, três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Um, dois, três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Entre um leque e outro, nove correntinhas. Eu já fiz toda essa carreira e ela ficou assim e terminou assim, ó. Agora, nós vamos para a carreira número 15. Nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Feito isso, nós vamos aqui nesse grupo de pontos altos fazer três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando no meio do ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Ficando assim. Aqui, nós vamos fazer um, dois, três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, eu já fiz os três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando no meio do ponto, ó. Agora, nós vamos para o meio do leque fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Aqui, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos nessa carreira aqui, ó. Só que aqui, nós fizemos dois grupinhos de três pontos altos. E no meio do leque, três pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Todos os leques dessa carreira vão ficar assim, ó. Três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Já fiz a carreira número 15, ficou assim. Terminou assim, também, com um grupinho de três pontos altos. Agora, nós vamos para a carreira número 16. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos unir, ó, esses dois cordãozinhos de correntinhas, igualzinho nós fizemos aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, ficando assim, ó. Vamos ir para esse grupo de três pontos altos e fazer um ponto alto para cada ponto de base. Um, dois, três pontos altos e fazer um ponto alto para cada ponto alto para cada ponto alto para cada ponto alto para cada ponto alto. Ficando assim. Aqui, nós vamos fazer um, dois, três grupinhos de três pontos altos. Já fiz os três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Aqui, também, eu já fiz duas correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar nesses três pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto nesse ponto de base. aqui no meio dos pontos altos, um ponto alto. aqui no meio desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, e no mesmo ponto de base, um ponto alto. aqui no meio dos dois pontos altos, um ponto alto. No meio dos dois pontos altos, um ponto alto. E aqui nesse último ponto alto, um ponto alto. Ficando assim, ó. Duas correntinhas de separação, e vamos fazer mais três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. A carreira número dezesseis vai ficar assim. Aqui terminou a carreira número 15. Fiz três correntinhas, um ponto baixo, unindo os cordãozinhos de correntinhas. Três correntinhas, e um, dois, três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Aí, aqui no meio, fiz o leque, ó, de três pontos altos, separados por duas correntinhas, e três pontos altos. Desse lado, a mesma coisa desse, ó. Fiz um, dois, três grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas, e vai seguindo, ó. Três correntinhas, um ponto baixo, unindo os dois cordãozinhos de correntinhas, e vai seguindo. Os leques dessa carreira vão ficar assim, ó. E aqui também, ó, dessa forma. Três correntinhas, um ponto baixo, e três correntinhas, unindo os dois cordãozinhos. Olha como ficou essa carreira. Aqui, é o final da carreira dezesseis, ó. Nós não vamos fazer três pontos altos aqui. Nós só vamos fazer até aqui, ó. Um, dois, três bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Vamos para a carreira número dezessete. Vamos fazer duas correntinhas. Uma e duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer assim, ó, qualzinho nós fizemos aqui nessa carreira aqui, ó. Nós vamos vir para esse ponto alto aqui do meio e fazer um ponto alto. Não se esqueça, sempre pegando no meio do ponto. Assim. Agora, nós vamos fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos ir para o meio desse grupinho de três pontos altos, ó. Nós vamos pular esse, vamos ir para esse. Fazendo um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E vamos ir para esse grupinho de três pontos altos e fazer três pontos altos. Então, aqui, entre um leque e outro, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer o leque e volto mostrando para vocês como que vai ficar. Essa carreira do leque vai ficar assim. Aqui, nós fizemos cinco correntinhas de separação. Entre um leque e outro, vai ter cinco correntinhas de separação. Pular um ponto de base, um ponto alto. No segundo ponto de base, duas correntinhas de separação. Um, dois, três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. No final aqui, dessa carreira do leque, duas correntinhas de separação. separação. Pulando um ponto de base, um ponto alto. Então, nessa carreira do leque, todos vão ficar assim, ó. Todos os leques. E entre um leque e outro, cinco correntinhas de separação. Vou fazer essa carreira e volto com vocês. Eu já fiz essa carreira e ela termina assim. Dessa forma. Agora, nós vamos para a carreira número 18. Vamos fazer nove correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos. Aqui, eu vou fazer esse leque e volto mostrando para vocês como que vai ficar. A carreira número 18, o leque vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, ó, duas correntinhas de separação entre um leque e outro. E um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Entre um leque e outro, nove correntinhas de separação. Assim, vai ser toda essa carreira. Aqui, no meio, onde nós fazemos o leque, é igualzinho essas carreiras anteriores, ó. É três pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Assim, ó. Dessa forma. A carreira número 18 ficou assim, ó. Aqui, termina a carreira número 18, ó. Porque aqui, nós iniciamos a carreira número 18. Fazendo nove correntinhas. E aqui, termina ela. Um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos para a carreira número 19. Aqui, é o final da carreira número 18. Com um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, inicia a carreira número 19. Aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas de separação entre um leque e outro. Nos leques vão ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. No meio do leque, duas correntinhas de separação, três pontos altos e duas correntinhas de separação. Desse lado, a mesma coisa desse lado, ó. Vamos fazer um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Como eu disse para vocês, entre um leque e outro, oito correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. E vai fazendo os leques igualzinho esse primeiro, ó. Por toda a carreira. Eu já fiz a carreira número 19 e ficou assim, ó. Aqui termina a carreira 19. Vocês podem observar que aqui já tem duas correntinhas, dois cordãozinhos de correntinha de separação... E dois cordãozinhos de separação, porque aqui inicia e aqui finaliza. Aqui eu tô finalizando com quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Antes de continuar essa aula, vou reforçar o meu convite para você que ainda não é inscrito. Se inscrever no meu canal é gratuito, pessoal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comentam e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe o seu joinha para ajudar e apoiar o meu canal. Obrigada. Aqui termina a parte 1 desse lindo centro de mesa. Estou parando na carreira número 19. Eu fiz esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo que será a parte 2 desse lindo centro de mesa. Fique com Deus, pessoal. Beijos. Tchau.